É, galera, mas eu tô achando meio vazio, né? Ué? Essa estrada aqui? Não tem não, ó lá, ó, aí, ó. É um ônibus estragado. Ai, nossa, peraí. Acho que nesses morros aqui o carro tá dando uma engasgada. Será que é a gasolina que eu coloquei? Eu acho que é o motorista, hein? Não, que motorista, sabe? O negócio aqui tá sendo a gasolina, eu acho. Caraca, o que que tá acontecendo ali? Ali é uma fumaça, eu acho. Meu Deus, gente. Ué, olha, parece uma selva. Será que tem um cacho de banana ali gigante? Pelo visto, nós estamos chegando ali, ó, tem uma estadia de terra ali, ó, tá vendo? Ah, tá, lá em cima, né? Deu pra ver na câmera, será? Acho que deu. Lá em cima, a galera que tava. O que foi, Lívia? A linha do trem. A linha do trem? Ela já passou a linha do trem. Para aí, deixa eu ver. Acho que agora é pra esquerda ali, gente. Deve ser, né? É. Eu acho que aqui é pra esquerda agora, né? Ai, ai, aqui. Aqui é meio complicado do carro andar. Conseguimos. Caraca, é uma linha do trem. É a linha do trem, Lívia. Será que a gente tem que entrar dentro desse sítio, dentro desse negócio? Vamos perguntar? Tem que perguntar, ok? Para aí na ponteira. A gente conseguiu. A gente o quê? A gente conseguiu. A gente conseguiu. Ai. Tá pra ver de trás. Ai, meu Deus do céu. Não tá ligando. Amor. Ele vai logo, mas a gente tá na linha do trem. Ai, amor, vai. O que que foi, Lívia? Ai, meu Deus do céu. Ele tá morrendo. O carro tá desligando. Amor, é uma linha do trem. Tem gasolina, não tem? Por que que... Pera aí. Pera aí. Obre o cabo. Calma aí. Amor, fica de olho no trem. Eu não sei se ele vai vir de lá ou se ele vai vir de lá. Fica de olho. O carro estragou, Lívia. Meu Deus. Na linha do trem, Lívia, que estragou. Ai, gente. Meu Deus do céu. Vou deixar a Lívia por enquanto ali. E aí eu já tiro ela, né? Porque não pode ficar muito tempo aqui sozinha. Galera, a Marina vai tentar empurrar o carro. Pelo menos pra gente sair daqui do trilho. Pera aí, Nina, vai. Pode empurrar. Ai, meu Deus. Quer que eu desço? Tá pesado? Calma, eu vou ter que descer, meu bem. Segura aqui, tá? Vou tentar empurrar o carro. Ai, meu Deus. Eu vou ficar aqui? Ai, meu Deus. E a gente vai ficar aqui? A gente vai ficar aqui. O Dindo tá tentando empurrar o carro. Estragou. Tá dando, gente. Tá dando. Ai, galera. O que é freio de mão? Ai, meu Deus do céu. Ai, galera. Ó, Marina, segura aqui. Marina, é isso aqui o freio de mão? É. É só soltar? Não, fica segurão. Ai, meu Deus do céu, gente. Que medo. A gente tá bem na linha do trem. Literalmente. Sabe a gente vai ficar empurrar mais? Se você começar a descer pra nossa direção, você puxa o freio de mão. Puxar do jeito que eu tô? É, só que agora você vai ter que abaixar ele. Vamos lá, vamos empurrar. Ai, meu Deus do céu. Vai, 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 vai. Vai. É o morro. Ai, meu Deus. Ai, vai, vai. Gente, empurra, pelo amor de Deus. Puxa, puxa, puxa. Ai, ó. Amor. Caraca. Eu acho que a gente pelo menos conseguiu sair da linha do trem. Eu tô tendo que segurar muito forte. Ai, nossa, meu Deus do céu. Pera, pera. Pode soltar. Eu vou tentar fazer o seguinte. Todo mundo, todo mundo. Tota. Pega aqui, dá a mão. Todo mundo é a mão. Pensamento positivo. Vai, carro, vai. E fala assim. Carro, funciona. Carro, funciona. De novo. Vai mais forte, Lívia. Carro, funciona. Carro, funciona. Ai, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Ai, ligou. Carro, relógio. Fala, galera. Eu sou o Brenner Mariano. E bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E hoje, galera, o vídeo vai ser bem interessante. Hoje é um vídeo que eu acho que todos vocês me pediram aí nos comentários dos outros vídeos. Que é basicamente o dia em que a Lívia, que é a minha filha adotiva, a nossa filha adotiva, vai conhecer pela primeira vez a Elo House. Exatamente. Vini, como que você acha que vai ser? Mano, eu acho que ela vai ficar em choque, porque lá é gigante, né, mano? Não, lá é uma mansão. Lá é a mansão Elo. Para quem não sabe, a mansão Elo tem aproximadamente 5 mil metros quadrados. E a Lívia está aqui atrás, olha. Mostra a Lívia. Ei. Lívia, ela está toda engobadinha. Olha que bonitinha. Olha que bonitinha, igual uma princesa. Galera, é o seguinte. A Lívia estava até aqui no meu colo, mas eu já vou colocar ela no chão, porque agora, Lívia, você vai conhecer a casa comigo. É mesmo, tá vendo? E aqui você já vê, Lívia, o tamanho da casa. Não é grande? É grande. Vamos lá, vem cá. Vou te mostrar agora a casa pelo lado de fora primeiro, que é o mais legal. O que você acha que tem para lá? Cachoeira. Cachoeira. Ela já sabe da cachoeira. E o que mais? Piscina. Piscina. Tá vendo? Aí, Lívia. Essa é a mansão Elo. A cachoeira. A cachoeira. Vem cá, você vê a cachoeira. Olha, você vê a cachoeira? Sabia que o patinho nada aqui? Sabia. Ele sumiu os patos. Ele sumiu os patos. Porque ela não está vendo aqui, né? Olha o tamanho dessa casa, Lívia. É muito gigante. É muito gigante. Vem cá. Bu! Bu! Eu realmente surtei. Que susto. Você está dando um rolê na Elo House? Está aí, olha. Não. Não. Não, está não. Você está fazendo aqui. O que você está fazendo aqui? Eu estou vendo uma casa. Ah, eu estou vendo uma casa. Você está gostando? Sim. Eu estou. Qual a parte que você mais gostou até agora? As salas. As salas. As salas? Qual delas? O Brinan já te mostrou a caverna. Tem uma caverna aqui. Você já viu a caverna? Ela é muito assustadora. A gente vai ver a caverna, não vai? Não vai, vai. Vai, já é a caverna. Tchau, gente. Tchau. A gente se encontra. Tchau. Faz assim, tchau. 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 Fecha a olhinha. Tem que ser surpresa. Olha um pouquinho aqui, olha. Ela tomou um susto. Eu assustei. É um pouquinho. De verdade, sabia? Olha isso. Olha isso. Isso aqui, olha. Ele roda, tá vendo? A gente vai evitar rodar para nos tragar. Para nos tragar. Mas ele roda. Rodou, tá vendo? A cobrinha, Lívia. A cobrinha. Olha esse, Lívia. Esse. Olha. Olha o sapo. Eu não gosto desse. Olha o sapo. Dante, Dante. Você não gosta de sapo? Não, não, não. Olha esse, Lívia. Esse aqui é o melhor. Olha esse aqui. É um polvinho. Tá vendo? Ele tá te caroquitinho. Eu vou virar. Ela já sabe. Ela já sabe. Ela falou, eu vou virar. Ele tá triste, eu vou virar. Gente, ela tá armando a Elo House. É um paraíso. É. Não, isso é pra mim. Até pra mim. Gente, a gente trouxe a Lívia para conhecer o estúdio do Enaldi. Lívia, tá preparada? Inclusive, ele tá até ali. Olha o venho. Olha ele ali, venho. Quer ver? Olha ele ali, ó. Olha o tamanho do boneco. Gigante. Gigante. Gigante, é. Vamos lá, vamos lá ver o estúdio. Esse é você, não é? Não, é o Enaldi. É mesmo, é o Enaldi. É o Enaldi. Tá vendo? Ela sabe até o nome. Agora tampa o olho que agora eu vou te fazer uma surpresa. Vem andando com o olhinho tampado. Olha que lindo. O olhinho tampado. Calma. Vini, faz o seguinte. Acende a luz lá. Antes dela vir, acende a luz ali. Vai chamar a porta. Calma aí, não pode abrir. Três. Nossa, já abriu. Olha isso, Lívia. Esse aqui é o lugar que a gente brinca. O que você achou? Eu achei bonita. Eu achei bonita. Eu achei bonita. Alexa, você quer que ela vá embora? Não quero e não vou deixar. Oh, ela não quer que você vá embora e ela não vai deixar. Ué? Não entendi esse dia de ela não vou deixar, não. Ficou um pouco... Assustada. É. Por que ela não vai deixar você ir embora, Lívia? Eu tô tendo saudade da minha mãe. Acho que ela tá assustando, hein? Tá assustando a Lívia. Peraí, deixa eu entender isso melhor. Alexa, como você vai impedir ela de ir embora? Você quer mesmo saber? Ué, como assim você... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ficou escuro. O que é isso, amor? Alexa, acenda a luz. Tudo bem. Eu não entendi porque ela apagou a luz, véi. E botou um uivo de lobo. O que é isso, Lívia? Não sei. Que estranho. Oh, meu Deus do céu. Deve ser... Deve ser uma coisa... Do raio? Do raio? Não? Ah, você tá falando que foi o apagão? O que foi o apagão? Eu não sei. Eu, sinceramente, eu não sei. Véi, amor, sério mesmo. Eu acho que a Alexa tá dando aquela coisa de novo. Então, ela dá o... Tá escuro. É, tava escuro, mas eu pedi ela pra acender. Amor, tá estranho. Sério, de verdade. Acho que tá rolando aquela parada de novo com a Alexa. Pô, ela tava tão de boa, mano. Mandando a gente virar, escolhendo um monte de gente ir naquele vídeo. Se bem que ela mandou a gente vir na igreja. Oh, é sério mesmo. Tá, tá. Deixa eu falar. Alexa, você está assustando ela. Eu disse que ela não vai embora. Ah. Meu Deus do céu. Oh, sinceramente, eu não tô entendendo, amor. Ela não vai embora. Mas, 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 mas o que que a Alexa vai fazer? Ela, você viu que ela perguntou? Você quer mesmo saber? Você, e, 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 e meio que apagou a luz e deu um uivado. Eu acho que foi pra assustar a gente, viu? Ó, gente, seguinte. Eu não vou continuar muito com esse vídeo, não. Vou parar de... Eu vou até tirar a Alexa da tomada. A Alexa não funciona mais, tá bom? Tá bom. É isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau. E aí, o que aconteceu, amor? Ela pediu pra ir dar pro quarto? Ela pediu pra ficar lá no estúdio. E aí, eu deixei ela ficar no estúdio pra brincar com as panelinhas dela. Eu falei, tá bom, Lívia, pode ir. Gente. Vocês não tem nada que aconteceu. Eu vou mostrar pra vocês. Porque ela foi pra brincar com as panelinhas dela. Exato. E olha como que que ela tá brincando agora. Vocês queiram isso? Ela tá fazendo carinho na boneca, amor. Na boneca mal suave. Olha só, rapaziada. Engraçado, amor. Ela tá olhando pra boneca como se a boneca estivesse falando alguma coisa. Ai, velho. Isso é estranho. Isso é bem estranho. Acho que eu vou lá e vou tentar tirar. Sim, mas e se a gente perguntar antes, tipo... Às vezes ela consegue ouvir a boneca. Tipo, Lívia, boneca... Ela falou alguma coisa. Vai saber. Podemos tentar, podemos tentar. Lívia. Como é que tá a boneca aí? Eu tô. Qual que é o nome dela? Moranguinha. Moranguinha? Ela que falou pra você? Foi. Ela que falou. E deixa eu te perguntar. Ela tá falando com você? Toda hora? E o que que ela falou? Que tem uma surpresa. Que tem uma surpresa. Uma surpresa pra quem? Pra quem? Com as amigas dela. Quê? Com as amigas dela? Então não tem só ela. Tem amigas, então. Tem um montão de presentes. Olha aí. Deixa eu conversar com você rapidinho, meu bem. Vem cá. Fica aí. Pera aí, viu, Lívia? Já vou. Meu bem, ó. Tem duas opções. Uma. Pode ser que não seja nada demais. Às vezes, eu acho que é só imaginação. Porque você sabe que, né? Criança tem imaginação fértil e tudo mais. Consegue se divertir. Consegue fingir que o bonequinho tá falando e tudo mais. Então, tem uma grande chance de ser isso, sabe, galera? E eu imagino que seja isso. Ei, Lívia. Lívia, você me dá boneca? Não. Por quê? Ela falou que é minha amiga. Ela falou que é sua amiga? Não, eu sei. Mas é só rapidinho. Não? Bem, e agora? Eu não sei. Lívia? Foi. Ela é gente boa? Não, ela gosta só de mim. Ela gosta só de você? Não gosta da Dinda e do Dinda. Ela não gosta da Dinda e do Dinda. Ela que falou que não gosta? Ela me falou? Entendi. Imaginação fértil, né? Peraí, tá, Lívia? Já volto. Vai. Vamos ter que trocar. Oferece alguma outra coisa, algum outro negócio, outro boneco e vamos fazer essa troca, véi. De verdade. De verdade. Ei, Lívia. Lívia, a gente trouxe as suas bonecas preferidas. Você troca com a gente? Você entrega essa. Isso. Você entrega essa e ganha as suas preferidas. Olha, essas são bem melhores. Você gostou? Qual que é o nome delas? Mônica Magali. Mônica Magali? Ah. Entendi. Então brinca com elas aí, tá? Olhe rapidinho. Beleza, meu bem. Deu certo. Deu certo. Agora, pelo amor de Deus, o que a gente faz com isso? Não sei. Eu não quero perto de mim. De verdade. O que a gente faz com isso? Amor do céu. Vem aqui ver. Amor. Oi. Você não sabe o que a Lívia fez? O que? Vem aqui. Olha ali o seu álbum de roupa. Que isso, Lívia? Você rasgou o álbum? Véi, não só rasgou o álbum. Olha aqui as segurinhas. Não, não tô acreditando isso não, velho. Sim. Por que que você fez isso, Lívia? Não, não para de rasgar, Lívia. Pelo amor de Deus. A parte do Brasil. Não, Lívia, Lívia. Não, Lívia. Não, não faço isso não. Pelo amor de Deus. Véi, não tenho certeza. Será que dá pra colar, meu bem? Dá pra colar, ó. De verdade. A gente cola. Por que que você deixou, velho? Eu não deixei. Eu cheguei aqui e já tava assim. Eu não tô acreditando de verdade, velho. Não, amor. A gente cola. A gente vai colar, ó. Véi, meu álbum de figurinhas, velho. Olha isso. Rasgou até a parte... Frontal dela. A gente cola. Olha isso. Não tem problema. Ela queria fazer umas colagens, parece. Ou, ela rasgou tudo. Tudo. Eu cheguei aqui e já tava assim. Ó, Lívia, por que que você fez isso, Lívia? Ih, meu bem. E essas figurinhas aqui, ó, já era. Porque quando a gente tirar, ó, fica tudo ruim. Tudo amassada. Ó, a gente custou pra ela comprar figurinha. Não, Lívia, de verdade. Eu fiquei triste, viu? Ela não sabia, meu bem. Você ainda deu sorte, porque... Nossa, você sentou indo em cima. Você deu sorte que ela não viu isso, tá? Imagina se ela tivesse colado a figurinha do Messi. Nem. Pois é. Tem a do Messi. Tem Neymar também, não tem? Acho que não. Eu não lembro se tem Neymar, mas tem, inclusive, tinha mais pra abrir. Ela abriu umas que eu vi. Ela abriu figurinha? Uhum. Mas não rasgou. Ela colou. Ali. Ah, não, véi. Sério mesmo. Eu desisto. Pode ficar pra vocês. Faz o que vocês quiserem. Você... Eu não tenho culpa, meu bem. Não. Você tava aqui, uai. Eu não tava. Ela subiu sozinha. É, amor. Mas ela, amor. Ela, às vezes, faz por diversão, por brincadeira e tudo mais. Eu só vi quando tava rasgado. Você é a pessoa que, como uma responsável, eu deveria ter olhado e falado assim, pô, Olivia, não faço não. Mas aqui, eu só vi quando já tá tudo rasgado. Nossa, véi. De verdade, amor. Pô, custei comprar a figurinha. A gente foi lá, comprou. Comprou o óbvio, ficou na fila lá um tempo mais esperando. Agora a gente vai ter que comprar ela. Agora tá tudo rasgado, véi. Vamos ter que comprar outra? Não, de verdade. Nossa. Transanima, de verdade. Amor, tenho uma notícia pra te dar. A gente rasgou esse álbum. Sabe por quê? Tinha alguma figurinha colada nele? Ainda não, mas eu ia colar todas, vai. Sim. Mas não é porque um chanque de figurinha colada. Pode falar? Esse vídeo aqui é uma vingança. Eu ajudei ela a rasgar. Né, Lívia? Porque você fingiu que uma cobra tinha picado o nosso cachorrinho Teddy. E aí, só uma vingança. De verdade. Foi brincadeira, foi uma trollagem. Isso também é brincadeira, é uma trollagem. Mas isso aqui aconteceu de verdade. Mas você quer comprar aí outro, meu amor. Fica tranquilo. Você comprou o quê? Outro álbum, vai chegar hoje. Eu esperei, tá chegando, pra fazer. Você tá falando sério? Lógico. Você acha que eu ia fazer isso?